Apesar do imenso tesouro intelectual, a morte de Aristóteles marcou a morte da filosofia entre os gregos, que não pareciam possuir a habilidade natural para o avanço dessa ciência. Consequentemente, a história nos informa que os gregos foram obrigados a fazer um estudo de ética, que também tomaram emprestado do, entre aspas, sumum bonum. Egípcio ou do bem maior. Os dois outros filósofos atenienses devem ser mencionados aqui, quero dizer, Sócrates e Platão, que também se tornaram famosos na história como filósofos e grandes pensadores. Todo garoto de escola acredita que quando ele ouve ou lê o mandamento, conheça a si mesmo, está ouvindo ou lendo palavras que foram pronunciadas por Sócrates. Mas a verdade é que os templos egípcios traziam inscrições no exterior dirigidas aos neófitos, e entre elas estava a injunção, conhecer-se-te a ti mesmo. Sócrates copiou essas palavras dos templos egípcios, não as criou. Todos os templos de mistério... Todos os templos de mistério...